Então hoje dia 11 do 11, vamos aí dentro dessa semana do No Sobre Yoga entre a semana 14 e 17. Então a gente está fazendo esses arranjos aí, consolidando a prática dentro desse lugar antes de passar adiante. E ao invés de fazer a prática de Shirsasana, a gente está fazendo esse trabalho de preparo ainda. Então eu vou me sentar em Naga Padmasana ou em Padmasana. Vou buscar trazer, porque a tendência quando eu entro em Padmasana é prostrar um pouco, que eu faço a rotação no quadril e aí é colocar a minha corpo um pouco à frente. Eu vou trazer as minhas costas para trás, girar bem os meus ombros, abrir bem o meu cradio costal, as minhas costelas, puxando desde as flutuantes lá embaixo, girando a caixa torácica, subindo a partir da tendência escapulada. Vou apoiar a ponta dos dedos ao lado do meu cradio, posicionar as digitais, indirecionar o cotovelo ao chão, posicionar o peso dos ombros bem sobre a sua atriz, deixar o peso do osso, da pélvis, do chão bem pesado, bem sólido, vou apoiar a ponta dos dedos ao lado do meu cradio, e vou soltando lentamente o peso para o apoio das palmas das mãos, a ponta dos dedos, e levo as palmas e tenho a amascaração para o ator dos ombros da frente de peito. Vou estabelecer uma força contrária, as mãos uma na outra, empurrando as palmas na direção uma da outra, e encontrando esse centro que me ajuda a mover meus ombros para fora e ainda mais para trás. Normalmente, presta atenção aí no dedinho, nos meus joelhos. Inspiro. Expiro. Conforme eu vou trazendo essa respiração mais consciente, na inspiração, eu distancio a ponta dos dedos das mãos uma da outra, principalmente o dedinho, o dedinho desce, e o dedão vai na direção do centro do peito. Na expiração, eu relaxo ainda mais os múltiplos do meu rosto, o meu olhar, sempre mantendo a visão na linha da sempre, sem perder o foco no entorno. Respiro. 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 Reorganizo a estrutura da minha postura, novamente observo todo o que eu alinhei, tomo uma indicação profunda, e expiro e reflete meus olhos. Respiro. Respiro. O plano sempre ganha mais espaço entre cada um desses movimentos, aumentando assim a duração da respiração. E preparo. Inspiro. Respiro. O. 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 Amém. Yoginna Chittasya Padennavacham Yoginna Chittasya Padennavacham Malaam Sharira Shakyavai Yakinah Malaam Sharira Shakyavai Yakinah Yopakarotam Pravaram Uninam Yopakarotam Pravaram Uninam Pathan Jalin Prajjarirana Toshne Abahu Bhurushakaram Chanka Chakra Akshidharinam Chanka Chakra Akshidharinam Sahasraashrasam Shvetam Sahasraashrasam Shvetam Pranamami Patanjalim Pranamami Patanjalim Om Shanti, Shanti, Shanti E observa os alinhamentos do seu corpo Observa como seu corpo e a sua mente se comportam após o entor do mantra Pertegue como as vibrações que saem da sua voz modificam as células do seu corpo e vibram de dentro para fora do seu corpo inteiro Inspira profundamente, observando isso Inspira, relaxa as costas das mãos sobre as coxas Pratos pra trás, ombro pra trás, inspira Inspira, abre os olhos Pratos pra trás, a gente vai voltar um pouquinho aos fundamentos Hoje eu vou começar com minhas pernas abertas Pelo princípio ainda com as mãos na cintura Eu quero garantir hoje um pouco mais de permanência Corrige aí os blocos se você precisar Corrige não, coloca os blocos para Trikonasana, né? Ao lado dos pés A gente vai usar ele em Trikonasana, em Padrita Trikonasana Eu quero um pouco mais de permanência Então, vou pensar no lugar de segurança No lugar de conforto Não vou pensar no lugar de limite Eu quero que vocês lembram dessa última aula Não sei se todo mundo participou dessa aula que eu fiz no Trikonasana Bem curtinho Com o pé na parede E a gente desceu A gente ficou procurando Trikonasana a partir daqui E depois a gente foi um pouquinho mais E depois a gente foi um pouquinho mais Eu quero que vocês lembrem disso Para conforme a gente vai descendo A cintura vai se modificando O padrinho vai se modificando Então tenha muito essa solidez Com as suas coxas E abre as suas pernas O máximo possível Pensando Lembrar, não vai sofrer agora Pensando que o máximo possível é O quanto você consegue manter As duas patelas erguidas E no caso agora Especificamente agora Manter o giro das coxas Para dentro Por que eu falo isso? Porque depois a gente vai virar a coxa para fora Mas agora Quando eu estou com as pontas dos pés para frente Se a minha coxa fica O meu joelho fica aberto Se eu estou com a perna muito aberta Acontece que a ponta do meu pé Tende a escorregar para fora O peso fica no próprio alcanhar Eu não quero isso Eu quero que Eu seja capaz de sustentar Essa abertura Pensar que quanto mais aberta a minha perna Mais eu preciso descer Para poder fazer Essa abertura Igual das pernas Não adianta que eu abri muitas pernas E ficar aqui em cima Porque o peso do corpo Vai ficar muito mal distribuído Então tem isso inente também Quando você vai descer Em cima do teu limite Reduz ele aí aos 20, 30% Esse é o limite hoje, tá bom? Começando para o lado direito Eu tiro as mãos da cintura Estico a ponta dos dedos para fora Pés de Tadasana Roxas de Tadasana Quadris e cinturas de Tadasana O giro dos ombros em Tadasana As palmas das mãos Como se assemelham Aqui em Tadasana Esticadas para longe Eu vou erguer a ponta do meu pé direito Ergo a ponta do meu pé direito E escorrego ela para fora Com o centro do calcanhar Muito bem posicionado no chão E giro E apoio a ponta do pé direito Lá para fora Giro A ponta do pé Esquerdo Para frente E corrijo a minha cintura Corrijo a minha cintura Vou erguer o baixo ventre Vou deixar a barriga para baixo Não Lá para trás Contrair o ângulo centralizado Com o centro da sua cabeça O centro da cabeça Centro da garganta Centro da coluna O períneo Em direção ao chão Inspira a erguer o braço direito Contrair a musculatura das duas coxas Lembra de sentir os quatro apoios dos dois pés no chão Respira E vai projetando Como se você não quisesse ir para o chão Mas e sim Como se você quisesse pegar alguma coisa que está no alto Mas você está preso Alguma coisa está segurando a sua cintura Você não consegue chegar E vai respirando Chegou onde Aqui você começa a sentir A panturrilha está esticando Desceu a mão Apoia E sente teu quadríceps duro Não sente tua coxa mole E você apoiando Não flexiona Apoia com o portovelo flexionado Você pode ficar aí se você quiser Se você sentir conforto e disponibilidade A gente desce Se não Mantenha aí a mão na cintura Se vocês quiserem levar a mão Se você quiser levar a mão na coxa Para descer mais Inspira Empurra a cintura esquerda para trás Estica mais a tua perna esquerda Respira Desce na direção do bloquinho Apoia a mão no bloco De forma que o bloco esteja Bem reto Alinhado com o teu braço E com o teu ombro Se você quiser Você pode até flexionar um pouco O teu joelho de dentro Isso vale também para a velha e a manu Mas sempre Buscando Estar com vocês Nesse caso aí O pônus No corpo bem estabelecido Põe a mão atrás da coxa Cleide Dá a mão no bloco Se você quiser Se você sentir de subir um pouco Ou até de apoiar a mão na parede Aqui na frente E para uma parede Apoia a mão na parede A mão de baixo E apoiar assim Essa de baixo aqui E para não descer tanto Também é uma opção E aí a mão aqui Mão atrás das coxas Isso Estou dando essa direção Estou sentindo mesmo A rotação do quadril E isso está fazendo Tendo uma influência No meu apoio Lá no pé E na minha panturril E aí eu vou trazer O meu olhar reto O meu queixo Alinhar com o meu osso externo A cabeça pendurada Tá? Tá? Aqui o meu queixo Para cima A minha cabeça Para frente Olha para frente Eu subo o meu olhar Na hora que eu olho Porque eu mando Minha mão para cima Eu vou tirar A mão E não vou deixar O ombro vir para frente Para girar o tronco Eu tiro a mão de trás Com o ombro para trás Giro o cotovelo para baixo Braço esquerdo Giro o cotovelo para baixo A mão para cima E vou esticando A minha mão Em direção ao pé Pensando que eu quero Que a linha do meu braço Esteja para trás Da linha dos meus ombros Um Seu Dois Posso Ela para cima Garantindo que o meu ombro direito Não está Subindo na direção Da minha cabeça Que a minha escápula Está sendo bem absorvida Lá Pelo gradil postal Estica bem Os dedos das mãos Aproximo Tinha cinco Quatro Três Dois Dois Um Essa mão esquerda Ela quase que puxa Até o corpo Como se tivesse uma corda Agora ela vai te puxar De volta Inspira Pisa firme Com as duas coxas No chão Vira A ponta do pé direito Para frente E joga A ponta do pé direito Lá para trás E agora Você vai fazer o seguinte Você vai observar Meu tom doceiro Está doendo Meu palpanhado Doendo Meu joelho Está doendo Minha cintura Está doendo Algum ponto Alguma articulação Está me incomodando Será que eu preciso Fazer um ajuste De acordo Que eu preciso Fechar um pouco Mais a distância Dos meus pés Será que eu preciso De uma cor Mais alto Eu falei Para quem de aqui Ela pode apoiar A mão aqui Eu posso descer Eu posso apoiar a mão aqui Garantindo Que eu não vou ficar Aqui todo caído Para frente Olha essa outra Câmara Mais valorada Ela mostra Eu consigo girar o eixo Para cá E não ficar pendurado Aqui Então Subir mais para frente O importante É realmente ter Essa lateralidade E essa extensão Do tronco Da esquerda Agora para fora Corrige as duas cinturas Veja se seu bloco Está a teu alcance Inspira Estica bem o braço E o braço esquerdo Respira Vai descendo Está respirando Vai descendo Aí chegou no teu lugar Levou a mão sobre a coxa Cotovelo para dentro Olha a mão Essa mão direita Vai lá Para trás da coxa Posiciona bem Empurra a tua cintura Tua cintura Direita para trás E tira os dois Ombro para trás Cris Também serve Na situação Se quiser Põe a mão na parede A parede Já é fácil Se quiser fazer Primeiro O outro lado Que você estava Também Inspira Vai descendo Vai lá Buscar teu bloco Vai lá Buscar tua cor E empurrou a tua cintura Direita para trás O bumbum Esquerdo Para frente A cintura direita Para trás Olha só Empurrei a nave Esquerda Para frente Olha como o movimento Que eu quero que vocês percebam Como ele vai Cada coisa Para um lado Justamente Para dar A estrutura Essa posição No corpo Que é para dar A rigidez muscular Para a gente Não ter um excesso De giro Para um outro Público O lugar O meu pé Ele está girando Para o chão Para dentro Para o metatárcio Do dedão Pizar firme Não ficar o peso Só sobre o palcanhar Então Metatárcio Do dedão Está firme Lá no chão E aí A minha coxa Direita Está girando Ao contrário E a coxa Direita está girando Para fora Para a minha Nádega Direita Vim para frente Ah, perdão Minha nádega esquerda Vim para frente Minha coxa esquerda Vim para frente Perdão Então Eu estou girando A coxa E essa cintura direita Aqui Indo lá para trás Direi a mão da coxa Estiro Leva o braço Lá para cima A mão que está Apoiada no bloco O cotovelo interno Gira para frente Gira aqui Eu quero esconder A minha axila Normalmente Lá de trás Não quero expor Ela lá para trás Com o cotovelo Virando para trás O cotovelo Vira para frente Vira na direção Aqui das costas Na direção da coxa Contra a musculatura Das duas coxas Não deixa Não deixa o apoio Na mão Enganar você E você deixar o peso Do corpo todo Sobre o teu joelho Sobre a tua mão Empoiada Aqui Deixar a coxa Fácil Se você quiser Olhar para cima Se não Mantenha o queixo Aqui na direção Do peito Inspira Expira Isto é Para a sepa Expira Inspira Espira Respira Expira Adulado Chico Respira 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 Um, e o braço direito é puxado pela força das pernas e eu venho com a ponta do pé direito pra frente, eu vou para a kadasana, respiro, e para a kadasana eu fio aqui três longas respirações, dois, três, e salto novamente no giro, um pouco menor a distância das minhas pernas, pé direito vira lá pra fora, pé esquerdo vira pra frente, eu giro o corpo, pariveta viponassana, e gente, essa corda ela me dá muito autonomia, eu mandei pra vocês aí, que ela custa quase 300 reais, mas eu acho que é um baratão que dá pra fazer. Ó, eu posso ter esse acesso com as cordas, tá? Eu posso fazer a torção e pendurar, tá? Então, um espaço, uma série de posturas que a gente pode fazer. Eu tiro aqui, pode só colocar a mão na parede, expiro, expiro, ergo o centro do meu tórax em direção ao teto, expiro, vou buscar o bloquinho lá embaixo, vou alinhar ele com o pé, vou um pouquinho mais pra trás ali no tornozelo, onde fica mais acessível pra você, vou olhar pra trás, não vou olhar pra cima, vou olhar pra trás pra ajudar a fazer o giro do tronco. Gira o braço, não deixa o braço, não deixa o tronco ficar pesado e o braço, o ombro vai receber aqui o peso da cabeça ou do tronco. Então, distancia o ombro direito, puxando o ombro direito em direção ao teto e o ombro esquerdo girando pra trás, atorvendo a escápula. Você pode segurar com a mão na parede, pode levar a mão pra trás das costas, se você quiser levar a mão pra cima, não retira. Legal, Cleide, isso aí. Você também pode levar as duas mãos na parede, Cleide, ao invés de descer com a mão esquerda. Isso, fazer uma torção bem suave, buscando bem essa solidez aí das pernas, buscando elevar o baixo ventre, buscando elevar o osso externo. Gira o teu cotovelo esquerdo pra dentro do corpo, Manu. Ah, olha só, aí é como a escápula absorve. Cuida pra esse pulso não ficar pra cima e o apoio fica só nos dedos ali da mão, é isso. E agora gira o cotovelo pra dentro, gira a escápula pra trás, aí ó. Isso, velho. Legal. Aí, exatamente essa questão do joelho aí que eu acho que é importante você sempre observar. Então, deixar essa flexão suave que tá, tá ótimo. E não sobrecarregar o joelho e a panturrilha. Cleide também pode dobrar um pouquinho assim, um centímetro o joelho direito. Tá ótimo, tá ótimo. Isso. E agora tenta intensificar um pouquinho a torção da cintura esquerda. Aí, ótimo. E o ombro esquerdo pra dentro da escápula. Respira. 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 Sete. Oito. Nove. E dez. Empira. Volta devagar antes de desfazer a torção. Subiu. Desfaz a torção. Outro lado. Gente, vou pegar um copinho d'água, tá? Preparo pro outro lado. Eu já tô chegando. Calcanhar direito mais pra trás, Manu. O pé... Calcanhar da frente sempre alinhado com o arco do pé de trás. Vamos. Pronto. Vamos lá. Abre bem os braços. Gira pra parede. Isso. Inspira. Ergue bem o centro do tronco. Ergue o baixo ventre, carrega o umbigo para dentro do corpo, respira, desce na direção do bloco da parede, flexionando suavemente a perna esquerda. Aí, Manu, conseguiu, deu essa dobradinha no joelho, traz a ponta do pé direito para frente, do pé direito, pontinha, isso, empurra o calcanhar para fora, pontinha do pé direito e agora gira a cintura direita na direção do chão. Aí, ótimo. Ergue o baixo ventre, ergue as costelas do lado esquerdo, isso, para intensificar na expiração a torção. Então, para mim é bem mais, é fácil observar que esse lado para você é um pouco mais desafiador que o lado direito. Então, busca da mesma forma que você estava fazendo ali, sem nem eu te falar, é puxar a tua costela do lado esquerdo para cima, girar, é ter ela como referência para fazer o giro. Isso, e o teu braço esquerdo pode ir mais para trás, a mão esquerda, o apoio da tua mão esquerda pode ir um pouco mais para cima e um pouco mais para trás. Isso. E aí, esse cotovelo entrando na direção da costela consegue te dar esse giro mais suave. Gira a tua escápula direita para dentro das costas, não para cima do ombro. E isso, cotovelo direito para dentro das costas ainda, direita para dentro do corpo. O cotovelo direito está virado para mim, eu quero que você vire ele para dentro da tua coxa. Vinte. Inspira, sete. Oito. Nove. Vai cansando, né? Dez. Inspira, acompanha as coxas, faz a torção, ergue o tronco e vira para frente. Leide. Será que seu computador travou? Ah, tá ali. Um. Deixar as pernas, linha da cintura. Vou fazer parte para a panasana, na verdade, a gente vai para as flexões e dar para frente. Para o corpo e depois a gente vai para as flexões. Então, vamos começar em Adangusthasana, calcanhares para fora. Minhas britsas não estivessem paralelas uma à outra. Abre bem a sua luta, como se estivesse em Kudvetthavasana. Apoia bem os metatartas do sangue do chão. Contra a musculatura das coxas. Indutira a glava duas mãos. Um dos cento anos, um dos cento anos, um dos dedos lá atrás. Expira. Dobra um pouquinho do teu joelho, o suficiente, para que você possa ainda ver todos os dedos, assim, o dedo inteiro, não só a ponta dos dedos dos pés, mas o dedo inteiro dos seus pés. O joelho vai até essa linha. Mais uma vez, me tira. Expira. Não muda essa flexão do joelho e faz essa rotação do quadril para trás. Vai girando o teu quadril para trás, tentando direcionar o ânus para a parede atrás de você. Vai girando o quadril, girando o quadril, alongando bem a coluna. Inspira mais uma vez. Respira, vai descendo contra o tronco, para alinhar ele em paralelo ao solo. Aí, você vai manter as mãos nas duas cinturas. E vai soltar o topo da cabeça em direção ao chão. Vai levar as duas mãos no chão. Então, repara que eu estou com o apoio nas minhas coxas, nas minhas, no meu tronco. Beleza, bloquinho na mão. Tá, ó. Bloquinho na mão. Não precisa descer o topo da cabeça. Você vai ficar em 90 graus. Me arco de graça, não tá? Vai ficar aqui. Assim, a gente entra na postura com a mão. Entra comigo. Fecha o corpo. Tá bom. Vai assim. Fecha os cotovelos. Inspira. Expira. Flexiona o corpo dos joelhos. Inspira. Expira. Rotaciona o teu quadril lá para trás, direcionando a parede. Inspira. Expira. Vai posicionar o tronco aí em paralelo ao chão. Vai levar as mãos no bloco. Vai permanecer aqui. Pode manter o olhar à frente ou em direção à frente do bloco. Não vai ficar olhando direto para o chão, não. Vai olhar assim para o cabelo um pouco mais alto. O velho lá no, tá lá embaixo. Vai soltar o topo da cabeça, o queixo, em direção da garganta. Calcanhar pesado. O ponto dos dedos está resfimido no chão. E o nosso primeiro trabalho aqui vai ser de ir lentamente e empurrar o joelho para trás. Percebendo que a cabeça é super pesada com o queixo na direção da garganta. Não quero que você solte a cabeça, senão ela vai ficar com a testa em direção ao chão. Não quero a testa olhando para o chão. Não quero a testa olhando para trás. Também não quero o pescoço fechado aqui. Eu quase não consigo respirar direito. Ficar a cabeça levemente solta, mas direcionada pela testa olhando para trás. E vou empurrar os meus joelhos lá para trás, de modo que eu consiga soltar as vértebras da minha coluna desde o cóccix, passando pelo sacro, pelas vértebras da lombar, pelas vértebras da minha dorsal, toráxica, cervical. O topo do meu crânio e sentindo pesado, pesado. Eu vou tirar as mãos lá do chão, vou entrelaçar os dedos das mãos, vou levar a mão atrás da minha cabeça e vou apoiar o dedinho lá no último osso do meu crânio e toda a palma da mão na nuca. E vou pesar a minha cabeça com o peso das minhas mãos e dos meus braços. Estou puxando mesmo a cabeça, só com o peso das minhas mãos. E ao mesmo tempo que eu faço esse esforço de empurrar os meus joelhos para trás. Mas lembrando de, igual a gente fez lá no começo, a gente rotacionou o quadril para trás antes de descer, então eu permaneço com essa rotação do quadril para trás. Inspiro. Respiro. Baixa o cotovelo um pouco, velho. Isso. Aí. Leva para longe os ombros das orelhas. Tem um bloquinho para te dar esse suporte, velho, também, se você precisar, mas legal se a gente conseguir ter as mãos aí na nuca. Sei que é doloroso aí atrás, nos posteriores das coxas. Mano, veja só se você consegue ter essa distinção desse desvio lateral na coluna. Nesse momento, tem aí esse cuidado de não sobrecarregar a tua cervical e de ter esse olhar mais observador sobre esse desvio na toráxica, na lombar, né? E vai tirar as mãos da cabeça, levar as duas mãos na cintura. Leite, flexiona um pouquinho os joelhos para subir, inspira, ergue o tronco, sobe a cabeça olhando para o chão ainda, queixo na garganta, ela é a última a subir. Pode continuar olhando para o chão para não se sentir tonta. O queixo ainda na direção do centro da garganta, o olhar 45 graus lá para frente, mais ainda para o chão. Aquela sensação de teto preto. E pada rastasanata, dedos das mãos, abraçando aí os polegares. Então, bem parecido. Diferença agora, mão no chão, agarrando os dedos. Então, inspiro. Eu não vou levar as mãos na cintura, eu vou direto agarrar os meus dedos. E para isso, eu posso precisar flexionar os meus joelhos. Não tem problema. Inspiro, na expiração, eu desço. Se eu quero flexionar, eu dovo um pouquinho, peguei no meu dedo no pé. Se não, eu já vou lá. Por exemplo, ative de novo no mesmo lugar, tá? Só que agora vamos tentar ficar com a perna um pouquinho mais esticada. Se você tiver com a coluna, ok para isso. Se não, dobra o chuveiro também, não tem problema nenhum. Pensa em rotacionar o quadril mais do que esticar a perna para trás. Mas manter mesmo o quadril, a pé ou esse espaçado aqui atrás. Quando o nivel, inspira. Expira, expira, desce com a perna esticada, com a perna flexionada, em direção aos dedões. Olha o braço e inspira. Expira, puxa o tronco em direção ao chão. E pisa com o dedão no dedo da mão. Pisa com firmeza com a ponta da frente do pé sobre o dedão. Solta lá o ponto da cabeça. Inspira. Expira, ergue a ponta do pé direito. Põe a mão direita embaixo da sobra do pé. Vem de manter aí no bloco. Inspira, ergue a ponta do pé esquerdo. Encaixa a palma da mão embaixo da sobra do pé esquerdo. Inspira. Expira, olha lá para trás. Queixo na direção da garganta. Enquanto vemos na direção das canelas, ombros longe das orelhas. Inspira, olha lá. Nós. Três. Os ombros, Cleide, cuidado para eles não ficarem nas suas orelhas. Quatro. Pensa em rotacionar bem o quadril para cima. Fico. Isso, velho. Vai com o queixo mais no pescoço. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tira as mãos embaixo dos pés. Leva na cintura. Inspira. Ergue o tronco. Cabeça é a última a subir. Expira, estica as pernas. Mantenha ainda um pouco do teu olhar aí para o chão. Vamos. Currar aqui o repetinho da parede. Vou começar com o Strahsana, a postura do camelo. Eu quero que a minha coxa e o meu joelho toquem a parede. Então, eu vou começar aqui com o meu joelho tocando no rodapé. O meu dedinho, ele tende, ele tende a ficar virado para dentro dos dedos. Ele é o dedinho meu, meu todo. Então, no meu caso, eu tenho que abrir ele aqui na sola, aqui no pé. Eu tenho que ir lá e colocar ele no match direitinho, porque senão ele fica embolado. E isso, às vezes, pode me machucar. Então, você pode fazer isso com todos os dedos. Pegar na falange, na unha, e puxar ele na direção da parede. Você sentir que isso te dá maior alongamento nos metatarsos e, realmente, é uma boa opção. Calcanhares aí separados na linha da pintura, de onde eu vou apoiado aqui, centrado. E a gente vai fazer uma extração diferente. Eu não tenho essa, eu não vou conseguir sair para frente, a parede vai me impedir de ir. Então, eu posso, vou pegar aqui meus blocos. Cleide, também, não necessariamente você precisa descer aqui. Ah, você só precisa, você pode só tocar a cintura na parede e aí distanciar um pouquinho. Um pouquinho, cerca de 20 centímetros aqui no peito da parede, com a mão assim, para ele voltar, tá bom? Então, uma nuvem também, mas se sentirem confortáveis para vir com a mão no bloco. E, se quiserem explorar as mãos no tornozelo, lembrando sempre de trazer o osso público na direção da parede. Então, a gente vai começar sentado, vou inspirar, o bloquinho está aqui do meu lado. Vou inspirar, vou levar a minha cintura, meu osso público na parede e vou caçar aqui com as minhas mãos o bloquinho. Apoiei a mão no bloquinho, desci com a palma da mão e aí vou erguer bem a minha caixa toráxica, direcionar o osso público lá na parede. Posso olhar para cima, posso olhar para a parede da minha frente. O importante mesmo é a abertura do peito e essa extensão da coluna. E se, no caso, se você sente dificuldade em apoiar a mão no bloco, você pode manter a mão no quadril, assim, a mão no ar. O pé tem que ficar, o pé, ele tem que ficar um pezinho assim ou ele pode ficar deitado? O pé deitado seria você descer com a mão no pé deitado, para aumentar a extensão. Se te incomoda o pé dessa forma, pode ser o pé deitado também, não tem problema nenhum. A ideia é a gente também ter esse alongamento do tornozelo ali atrás do tornozelo, que é difícil às vezes também. Mas pode ir lá, vamos lá, desci, Manu, pode descer. E leva o osso público lá na parede. Leva a nada e ganha em direção à panturrilha. Cleide, não precisa olhar lá para cima, lembra do teu pescoço, pode manter mais neutro, isso. Muito bem. Respira. 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 Respira bem os ombros para trás, as escápulas bem absorvidas, abre bem o externo, ergue bem as costelas, ergue bem o tronco. Respira. Respira devagar, volta com o ombro na direção da parede. Senta no topo de alhas. Agora você pode jogar o dorso dos pés para fora. Isso. A gente vai ficar em virasana, que é essa postura que vocês estão aí. Aqui eu quero fazer um ajuste no pé. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui. Como é comum eu deitar em virasana, eu sentar, só alcanhar esse árbitro para fora. Estão vendo os alcanhar? O que eu quero fazer? Eu quero separar os meus calcanhares na linha dos meus joelhos, da minha cintura. Eu quero sentar nos meus calcanhares de modo que o meu calcanhar não caia para fora e que ele esteja alinhado com o centro do pé. Eu quero que, mesmo que ele não esteja para fora, que ele fique um pouco aberto. Então, eu vou puxar o calcanhar para dentro do corpo e pode ser que eu precise abrir o dorso do pé para fora do chão e eu vou apertar com as mãos fechadas nos dois pés, nos dois ossos do dedão aqui do metatarso e nos ossos do metatarso do dedinho. Então, eu quero abrir o dorso do pé no chão, abrir bem o centro do meu cólex, amassar bem aqui e tentar não perder que os calcanhares fiquem se aberto para fora. Volto eles novamente para alongar aqui a canela e o tornozelo frontal. Depois disso, vou levar a mão esquerda sobre a mão direita. Eu vou girar os trombos para fora e os trombos para fora, para dentro e vou permanecer aqui. Eu não quero girar muito a minha coluna lombar, então eu quero sentir que os ossos dos meus isquios estão bem apoiados em cima do osso do calcanhar. Eu não quero que a minha coluna fique curvada, não quero jogar a minha barriga para frente. Eu quero manter a minha pélvice neutra. E a minha coluna relaxada. Traz e esclarejo os ombros um pouquinho para trás, isso mesmo, queixo em direção do petróleo. A gente vai fazer dez respirações aqui no dia. Respira. Respira. Dois. Dez. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove e dez. Eu vou levar, eu vou sentar os quadris no chão, tirar os pés debaixo dos quadris e, fazendo assim, eu estou sentado aqui, eu deslizo os quadris para cá, para fora, para poder tirar os pés. Veja, a gente vai fazer uma sequência e, em todas as posturas, você vai trabalhar na mesma que a gente vai fazer no começo. A gente vai fazer a primeira, depois eu vou fazer mais três diferentes e, enquanto a gente estiver fazendo essas três diferentes, você está fazendo a primeira quatro vezes. Tá bom? Porque é o Dhyangasana, a postura da cobra. Tá? Então, Dhyangasana, Makarasana, Chalabasana e Dhanurasana. Então, a postura da cobra, a postura do... A postura da cobra, a postura da cobra e a postura do arco. Então, eu vou me deitar com a barriga no chão. Vou juntar os meus tornozinhos, vou juntar as minhas coxas, os meus joelhos. Ai, gente, peraí, peraí. A gente recebeu um aviso aqui do tempo. Eu acho que melhor a gente não vai, senão não vai dar tempo de a gente fazer. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou me deitar com a barriga no chão. Com as minhas mãos. De modo que o meu cotovelo esteja numa linha certa, com o meu punho. Então, essa é a distância que eu preciso para apoiar a minha mão. O meu cotovelo, ele não pode estar nem à frente e nem atrás do meu punho. Eu quero que eles estejam alinhados. Igual em Chaturamidandasana. Tá? Então, é o mesmo... É o mesmo princípio. Então, palmas das mãos no chão, queixo do chão, caderno para o chão, ombros para trás. Inspiro. Eu vou tirar a cabeça e vou erguer tudo o que eu consigo sem usar a força da palma da mão. A única coisa que eu vou fazer agora é deslizar a palma da mão para frente sem perder a aderência do tapetinho. E tocar com mais força o meu osso público. Ativar o meu osso público no chão. Deixe cá o braço, Cleide. Olha só, minha mão, ela não precisa estar apoiada. Ela tá apoiada. Eu tô com o osso público. Não deixe esse esforço acontecer na sua lombar, Cleide. Leva o osso público, leva o órgão genital em direção ao chão. Contraio o ânus. Pressiona o dorso dos pés no chão. Inspira. Dois. Três. Quatro. Cinco. E volta e coloca a orelha esquerda no chão. Leva as duas mãos para trás. Tenta tocar o... Tenta fechar o seu ouvido no chão. Não é pra tocar a maçã no rosto. Não é pra tocar o rosto no chão. Não é pra tocar a orelha mesmo. É o ouvido lá. Pra ficar bem giradinho o pescoço, alinhado no eixo da coluna. Solta o rosto, solta o rosto, solta os olhos, solta o corpo todo no chão. Tira bem pra fundo. Tira bem pra fundo. Dentro desse alcance, dessa distância do corpo no chão, qualquer lugar que seja confortável pra você, é seguro, tá? É aceito. Se você quiser só tirar a cabeça do chão, tirar o gargante e ficar por aqui, reforçar a cervical. Pode até olhar pro chão, mas tentar fortalecer um pouquinho a musculatura aqui de trás da coluna, pressionando o osso público e fazendo esse deslizar das mãos, as mãos estão auxiliando no processo. Não são os braços, são as mãos, as mãos que vão fazer esse deslize e que vão aumentar o alcance do alugamento da coluna. E aí, Del e Manu, a gente vai pra Shalabhasana. Então, leva aí o queixo novamente no chão, as mãos vão pra trás, junto também os pés, a gente vai levar, tirar pés, joelhos e coxas do chão, observando essa mesma regra do osso público, flexionando o solo e tirar a cabeça, garganta e o começo do peito até ali, a metade do tórax pra fora do chão. E as formas das mãos em direção ao teto, subindo mesmo, carregando o corpo lá pra cima. Então, inspira, expira e vai tirar pés, mãos, cabeça, tronco, palma, mão pra cima. Inspira, expira, expira, dois, três, quatro, cinco, desceu as pernas, desceu os braços e levou a orelha direita no chão, entrega o corpo completamente, entrega o rosto, entrega os ombros, as mãos, os pés, o quadril, a coluna, a barriga, solta a pesada e respira profundo. Retira bem longo, deixa bem solta as pálpebras dos seus olhos. Terceira postura, parecido, só que agora com as mãos entrelaçadas na cabeça. Então, vou entrelaçar os dedos nas mãos, leva a testa no chão, apoia a mão na cabeça, entrelaça os dedos, junta os pés, pressiona bem o osso público no chão e inspira, expira. E é, pega a cabeça, cotovelos, ponta dos pés, olha lá pra frente e inspira. 1, 2, 3, 4, 5, e volta os pés, volta os braços, novamente a orelha esquerda no chão, mãos lá pra trás, relaxa a testa, relaxa os olhos, relaxa o rosto. Agora a gente vai pra Danurasa na postura do arco. Cleide, aqui você pode explorar um pouquinho, que é sem o esforço excessivo sobre a região do abdominal, então você pode segurar nos tornozinhos e aí puxar um pouquinho com a força das pernas, não com a força da coluna, não com a força da barriga, mas puxa, segura firme na mão e aí imagina que você quer levar os pés novamente no chão, só que as mãos não deixam. Então tá puxando o tronco pra cima, tá? Peraí, no caso do Belmanu, a ideia é que a gente tire o joelho do chão também, então ergue o joelho, depois de fazer esse movimento. Então olhando lá pra frente, queixo no chão, inspira, expira, e aí vai lá, ponto do pé puxa o tronco, tirou o tronco, puxou bem, ó, ponto do pé puxando o corpo, aí tira o joelho do chão e leva a ponta do pé lá pra cima, inspira, a ponta do pé mandou lá pra cima, ó, não traz os pés na direção do corpo não, empurra o pé pra longe da cabeça, isso, relaxa o lombar, inspira, três, quatro, cinco, desceu o joelho, desceu o peito, desceu a cabeça, ó, orelha direita no chão, inspira, expira, solta o corpo no chão, solta o rosto, solta o lombar, inspira, expira, relaxa, relaxa, entrega o corpo completamente, traz as duas mãos ao lado do rosto e vai sentar sobre os calcanhares, em balasana, não precisa, se você não senta nos calcanhares e toca a cabeça no chão, se não é um lugar confortável pra você, você pode apoiar os cotovelos no chão e erguer o tronco. Bom, todo mundo tá aí confortável, então, resta no chão, mãos lá pra trás, entrega o corpo, entrega os ombros. Uma das mãos viradas pra cima, pensando em observar e observando, na verdade, essa distribuição de peso. o quadril cai sobre os calcanhares, a cabeça cai no chão, longe aí, o apontar aí, indo pra frente, o quadril indo pra trás. Com a parte mais alta da sua testa tocando no chão. Queixo na direção mais do pescoço, pra não sobrecarregar a sua cervical. Balasana é a postura da criança, do bebê, né, quando vai dormir. E também lembra do bebê dentro do útero, se auto-acolhendo. Trazendo conforto, trazendo essa percepção sensorial de dentro, muito mais do que pra fora do corpo. E sentindo toda essa energia que circula do tórax em direção à cabeça. E as pernas vão ficando cada vez mais leves, mais relaxadas, com toda essa pressão do corpo. As duas palmas das mãos vão escorregando, apoiando na frente aí, dos joelhos ao lado do rosto. E vai empurrando o tronco pra longe do chão, com a ajuda das mãos, inspirando, a cabeça é a última a subir. Lembra de apoiar as mãos no joelho, pra continuar erguendo o tronco. Vamos apoiar as pernas na parede e fazer um shavasana nessa cena invertida do mundo. Cleide, se quiser, pode pôr os pés na cadeira, mas tudo bem também fazer isso, tá? Tudo bem deixar as pernas pra cima na parede. Se sentir, Cleide, que existe um fluxo de sangue intenso que você tá sentindo das pernas, tá ficando com as pernas um pouco pesadas, pode descer, escorregar e abraçar as canelas. O que a gente tá querendo é dar mesmo essa planada na coluna agora, e esse peso da coluna vai favorecer a gente com a lombar. Então, observa bem essa lombar reta no chão. Então, se precisar, coloca uma almofada, um travesseirinho. Ali, um segundo é o apoio do quadrista. Então, eu tenho uma almofadinha, se eu sinto que a minha lombar ainda vai ficar curvada. Vou sentar aqui sobre a almofadinha e ganhar ainda um apoio maior. Posso manter minhas mãos acorreadas na barriga, posso manter as palmas e as mãos abertas. Lembrar sempre de trazer as cálculas. Posso abraçar os meus cotovelos aqui em cima e soltar as mãos. E isso vai aumentar o meu fluxo respiratório com o menor esforço. Então, também vai abrir um pouco mais do meu peito, do meu coração. Aumentar um pouco do fruto do sanguíneo. Eu vou com uma sola dos pés paralelas, eu vou sem querer ajustar muito. Vou olhar lá nos meus dois tornovelos internos. Vou ver se eles estão na mesma altura, se um é mais alto que o outro. Se o pé é mais descumprido, né? É uma pedra mais descumprida que a outra. Vou fazer essas observações sobre o meu corpo, sem julgamento, sem me prender muito a isso. Vou deixar aqui as minhas nádegas de pés em direção à parede à frente. Não preciso deixar minhas pernas comportamente esticadas. Posso deixar elas sempre retornadas, os pés pesados caindo. Eu posso, com a ajuda das minhas mãos aqui, da ponta dos dedos, pegar na região das minhas têmporas. E aqui, com o meu polegar atrás da cabeça, carregar o meu crânio para longe dos meus ombros, aumentando aí o alongamento da minha coluna cervical. E vou soltar bem os meus braços, soltar as minhas mãos, independente de onde eu tenha colocado a ponta dos dedos, para só para frente. Aqui é um lugar de conforto. Eu quero colocar aqui uma passividade grande, para que eu possa acessar os canos da sutileza do perno. E aí, assim, me deslocar um pouco dessa sensibilidade material que se emerge na superfície do meu corpo. Trazendo para mim essa percepção errônea, essa ilusão de que as sensações acontecem no campo externo do meu corpo. Quando, na verdade, elas acontecem apenas no campo interno. É uma ilusão acreditar que o que sente é a pele de cima. É o que tem, o que vê, é aquilo que o homem enxerga. Na verdade, not to worry está aí trazendo a percepção do lado de fora, para dentro, para que essa imagem seja construída internamente. A gente ainda, então, meu cérebro pode entender o que o homem vê. Mas o que acontece mesmo é internamente. A gente acaba criando essa ilusão, pensando o que está acontecendo no lado de fora. Na verdade, isso é um equívoco. Eu vou relaxando o meu corpo completamente a partir desse peso e após uma expiração profunda, eu fecho meus olhos, posso cobrir-os com a mente, posso deixar eles assim mesmo. Eu vou relaxando o meu corpo com o meu coração. Percebendo as tensões. Se dissolvendo, sendo amassadas pela gravidade. Percebendo como até os dentes da minha gengiva são pesados. Percebendo, inclusive, que os meus lábios são pesados sobre os meus dentes. Percebendo também que a minha língua tende a ficar tensa e se posicionando de modo que ela toque em algum lugar, geralmente com uma leve força. Então, agora eu quero perder esse controle sobre a ultimatura da boca, da língua, deixando que a ponta da minha língua seja o vetor para que toda a região do percoço da minha garganta afunde na direção do chão. Então, a língua vai escorregando na direção da garganta e a ultimatura da boca vai ficando cada vez mais solta. E eu começo a perceber o peso que a minha, dos meus tais, tem sobre os ossos do meu maxilar. Percebendo também o peso da minha pele, quando eu sinto ela ir escorregando pelo desmulto do meu crânio na direção do chão. Percebendo que as minhas sobrancelhas também escorregam na direção das orelhas e que a pele da minha testa vai ficando cada vez mais macia e reticada e que eu permito que ela se relaxe e escorra na direção do chão. Relaxa que ela escorra o seu gatão e, de forma contínua, transito pelo meu corpo, percebendo suas partes, unificando a sua percepção ao todo, trazendo o conjunto de sensações acerca da minha contínua. Eu não escolho as sensações que eu tenho, não relaciono as sensações com as memórias estabelecidas na minha mente, apenas observo, sendo como testemunha que apenas acompanha os acontecimentos sem julgá-los, apenas vê. Percebendo as sensações que ocorrem na região das minhas mãos, a diferença da sensação que existe das mãos aos pés para as pernas, o calor que existe nas pernas e no tronco e a diferença de temperatura que existe com os tempos inferiores e superiores. Percebendo que os meus órgãos internos, assim como as minhas vísceras, se amontoam muito sobre os outros, relaxando, inclusive, amontoando todas as minhas costas, pois, através desse peso, os outros recebem uma massagem. de forma relaxada, com a minha calma, pensamentos fragmentados, sem que eu me identifique ou me apegue a alguma história ou algum pensamento que pôr sobre a minha mente. Assim, esse estado de paz eu reconheço que na vida estamos aqui apenas para atuar como personagens em uma peça de teatro. Cada um assume seu papel, mas precisa compreender que é apenas um papel. e que a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, ela habita na mais pura energia, no divino. E esse divino habita em todos nós. Que eu possa reconhecer que nas minhas ações eu assumo o meu papel na vida relacionado ao meu propósito. Para que então eu não me perca nos dramas dessa peça, me entrelaçando, me apegando a histórias contadas apenas dentro da minha cabeça. que eu possa reconhecer as erotões que se constroem através dos pensamentos que flutuam constantemente de um lado ao outro, tentando dar razão para aquilo que nós acreditamos. Que eu possa acreditar somente na minha verdadeira essência e que ela se comunique comigo através desse estado onde eu sou energia e consciência pura. Nungar onde não habitam atenções e onde existe apenas a atenção. em saúde. e onde deixe-se Tchau. 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 ao ponto dos dedos do teu corpo, observa quando o teu corpo reage a tensações que se despertam sobre a tua ferida. Morre os dedos de tu perto, seus pés, vai chupar as mãos e espreguiçar a ponta dos dedos, o pé desconto, a cabeça, o rosto. Refleta os dedos, o pé desconto na parede, devagar, sem pressa, vai deixar que o corpo tome para o lado direito, o cabelo apoia o braço, se acorda. Retribarindo para te sentar. Novamente, desculpe a outra pedra. Desculpe a outra pedra. Vai juntar as palmas das mãos ao frente do peito. Vai adicionar bem as mãos e aquecendo as palmas, apoiando as mãos dos dedos. desculpe até os dedos. Desculpe a outro lado, tocando todo o teu corpo, a tua tolêmica, a cabeça, a nuca, os ombros dos braços, as mãos. O peito e o tronco. As costas. As pernas e os pés. Mais uma vez entre as mãos, apoia novamente as mãos retóricas e junto as mãos na frente do pele, que é na Mata Karatona, que eu te aúdo a todos que trotearam de conhecimento, eu te aúdo a todos os elementos da natureza, a toda a vida, eu agradeço a partir dessa oportunidade que a gente possa trocar esses momentos da Mata Karatona. O discurso tá legal aí, velho? Obrigado. Obrigado.